Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro São como um sinal De que esse é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mando moçar Dizendo que eu estou muito bem E vivo Numa Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração Está batendo um desigual Ele agora sabe que medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Como a Santa Cruz de la Sierra Sobre todos os trilhos da terra Então Deus junto com a Santa Cruz de la Sierra E a Tigre de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz de la Sierra O que é isso?